No tag de volta aí galera, temos que falar sobre um jogador, Germain Cano, exatamente, Germain Cano, Germain Cano do Fluminense, que foi oferecido ao Grêmio há um tempo atrás. E temos que falar sobre esse jogador e o que Soares já falou sobre ele. Galera, antes de falar sobre Cano, vamos falar da aposta ganha, que é a nossa parceira, e vocês podem ganhar 5 reais se cadastrando aí pelo link que está no comentário fixado. Vai ali na aposta ganha, que tu vai brincar à vontade com 5 reais, mano, te cadastrou, de graça tu já ganha 5 pila pra tu brincar na aposta ganha. Vai lá irmão, porque tu apostou, tu ganhou, depositou, sacou, depositou, ganhou, irmão, apostou, ganhou, tá pago na hora, e a aposta ganha é confiável, tem as maiores cotações, tu não vai achar um lugar que te pague melhor do que na aposta ganha, beleza? Vai lá então, pra fortalecer aí a nossa parceria também. Tamo junto? Ursada, vamos falar então sobre Germacano, Germacano, que é o centroavante do Fluminense, meteu 2 nos morangos, jogador completasso, o centroavante completasso, que foi oferecido pro Grêmio lá nos meados de 2020, onde a direção gremista lá, a direção de Romildo, disse que não faria, não fazia muito o perfil do Grêmio, não queriam tentar a contratação do jogador. Pois bem, a gente viu tudo que ele fez aí pelo Vasco, agora o Fluminense, o que tá fazendo, é um jogador sim muito importante, muito bom, principalmente do ano passado aí, foi um dos artilheiros aí do Brasileirão. E o Soares foi perguntado também no início desse mês, se eu não me engano, sobre quais aí os... qual o melhor, na verdade, zagueiro e melhor centroavante. Ele falou zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo e atacante, o Soares destacou que o melhor atacante, melhor centroavante que ele já enfrentou no Brasil é o cano do Fluminense. E cara, eu, sinceramente, acho que o Grêmio deveria tentar contratar Germain Cano. Ah, mas o cara tem contrato até 2025, irmão, isso não segura mais nenhum jogador, principalmente quando se trata de Grêmio. Quando se trata de Grêmio, time que contratou Luiz Soares e deve perder Luiz Soares. O Grêmio não vai achar um jogador a nível de Soares. Número de Soares. Não tem como. Mas pode achar um jogador que agregue muito valor ao ataque. Germain Cano seria esse jogador. Sai Soares, mas continua o Grêmio com as suas parcerias. Prato Fino, Casa de Aposta, Marques Pan, etc. Os investidores, os apoiadores já disseram que vão manter firmes suas parcerias para que o Grêmio traga um jogador suficiente para o centroavante, para ser um grande nome, para substituir Soares. Germain Cano não tem os números de Soares, né? Da sua carreira. Não tem a grife de Soares. Não tem o nome de Soares. Mas é um jogador muito importante, que conhece o Campeonato Brasileiro, que já faz bons jogos e tem bons números aqui no Brasil. Então este jogador, o Grêmio teria que olhar com bons olhos? Ah, mas o Deverson é mais barato. Cara, não coloquemos Deverson e Germain Cano na mesma prateleira. Não tem como. Germain Cano é muito mais jogador. Não só tecnicamente, mas como um profissional, uma pessoa, né? Que a gente sabe que o Deverson, por mais que seja um perfil ali legal para o Grêmio, né? Não é um cara 100% profissional, digamos assim, por vários extracampos que a gente já viu dele. E não é um jogador a nível de Germain Cano. Também tem isso. Sei que tem muita gente que fala Deverson, Deverson. Mas calma lá. Calma lá. A gente tem que olhar para Germain Cano. Germain Cano, que é um jogador que está jogando muita bola, tem ótimos números. Não é de hoje. E sim, o próprio Soares disse, Germain Cano é o melhor centroavante do Brasil. Hoje, ele foi o pior que eu enfrentei. Então, Germain Cano deveria ser o foco do Grêmio. Ah, mas fora do Brasil tem melhores. Pode até ter melhores e que joguem mais fora do Brasil. Mas até trazer um cara de fora para se acostumar com o jogo no Brasil. Daqui a pouco o cara não se adequa. O futebol brasileiro. Por que não tentar o melhor centroavante do Brasil no momento? Tirando o Soares, já que a gente vai perder o Soares. Mas vamos tentar a Germain Cano. Vamos tentar a Germain Cano, que é o melhor centroavante do Brasil, abaixo do Soares. Com certeza. Perdemos o Soares e trazemos a Estrasse, então, o Germain Cano. Eu tentaria isso se eu fosse o presidente do Grêmio. Vamos conversar. Vamos ver a situação do Germain Cano, que tem seu contrato que se encerra em 2025. Mas, quem sabe, para 2024, o Grêmio não consiga contratar Germain Cano. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre essa possibilidade de tentar Germain Cano. Eu tentaria. Esse é o meu conselho. É o meu pedido. É a minha sugestão. Beleza? Curizada, deixa o teu like. Te inscreve no canal. E, lembrando, quer comprar camisa de time? Vai na NTG Importes. O link está na descrição. Descrição, tá? Camisas do Grêmio. Com preços arrasadores. Frete grátis para todo o Brasil. Coloca o cupom NOTEG. Tu ganha aí 5% de desconto. Tamo junto. Abraço. Falou e fui!